Olá pessoal, pra vocês que estão ficando hoje no canal e ainda não me conhecem, eu sou a Liza Mori E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisinhas que eu comprei no site AliExpress Comprinhas da China Então, vou contar mais um pouquinho da minha experiência nesse site Então vamos lá ao vídeo de hoje Eu não comprei muitas coisas, comprei só algumas coisinhas pra Alícia Alguns pincéis pra mim Eu gosto muito dos pincéis do AliExpress, é uma qualidade bacana Não é aquela coisa top de linha, mas é uma qualidade até bacana dos pincéis Então, vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei Tudo que eu compro pra Alícia nesse site Sempre, eu fico até satisfeita com as coisinhas que eu compro pra Alícia nesse site Um adendo, gente, desculpe pelo barulho É que o vizinho está cortando a grama Então, vou mostrar a primeira coisa que eu comprei pra Alícia Vou ficar olhando aqui no celular, porque aqui tem o preço Eu comprei esse, bem assim, com tic tac Não sei se dá pra vocês verem, se a câmera está focando aqui pra mim Vamos lá Ele foi... 1,90 euros Aqui eu pago... Vem em euros aqui pra mim, né, gente? 1,90 euros O euro eu acho que está mais ou menos 3,50 3,90, mais ou menos Acho que o euro está quase 4 reais É mais ou menos igual o franco No pacote vem 10 10 macinhas Comprei também esses 2 negocinhos de cabeça Vou ver se eu coloco uma foto da Alícia aqui pra vocês Com leis na cabeça, pra vocês verem como é que é Ele é assim, é um lincinho E as menininhas aqui, elas usam muito isso no verão Pra poder proteger a cabecinha Cada um foi... Eu até comprei em lojas diferentes Eu comprei em lojas diferentes Então esse foi R$0,74 E esse aqui foi R$0,76 de euro E comprei esse negocinho aqui da Hello Kitty Esse tic tac da Hello Kitty Ficou aqui perto do meu rosto porque está focando aqui em mim Se eu colocar mais da frente eu acho que ele não pega R$0,89 Vem 4 negocinhos dentro Um kit de tesoura Veio essas duas tesouras Esses dois negocinhos de cabelo Esse aqui eu confesso que não sei pra que que é E veio um pente E veio bonitinho dentro dessa caderneta aqui assim Desse estojo, né R$0,84 8,04 Nesse kit de tesouras pra cortar o cabelo Comprei também esse kit de pincéis Veio 20 pincéis de sombra pra passar na pálpebra, né Veio assim Confesso que eu gostei mais do primeiro que eu comprei no ar Eu tenho outro vídeo meu aqui de comprei na China Que eu comprei também um kit de pincéis lá Comprei também outro kit de pincéis Só que eles são maiores Esses aqui são um pouco mais curtos Mas eu gostei sim Eu paguei R$4,29 Comprei também essas xuxinhas pra Alicia Vem 50 xuxinhas dentro E paguei R$0,49 E confesso pra vocês que aqui na Suíça Na C&A Pago 7 francos Num kitzinho da Hello Kit também Que vem 4 pompõezinhos desse Esse com tic tac Somente o ferrinho sem ser detalhado São 4 tic tacs sem ser detalhado Só o ferrinho Eu pago 7 francos suíço Em um kitzinho desse Então vale a pena comprar no site da China Até que um de cabelo Porque criança perde sempre, né? Esse conjuntinho pra Alicia Super fofo Lindinho Já experimentei Minha pacotinha já usou E é uma gracinha Paguei por ele R$3,34 Vou ver se eu coloco também Uma fotinho da Alicia Utilizando ele Ele é muito gracioso Muito bonitinho E a Alicia já usou Já mais duas vezes já Comprei também esse vestidinho pra Alicia Ela também já usou Quem me segue no Instagram Ou no meu Facebook Já deve ter visto a Alicia Com esse vestidinho Que eu coloquei no Instagram E compartilhei no Face E paguei R$5,19 nesse vestido Comprei também esse óculos Aqui Esse óculos Foi uma compra que eu não gostei Confesso Porque ele fica torto no meu rosto Já tentei consertar Virando pra cá, virando pra lá E não deu certo Eu paguei por ele Seis euros e vinte centavos Foi uma propaganda enganosa Porque Na descrição dizia que vinha numa caixinha E ela não veio E o óculos não veio numa caixinha Veio nesse paninho Então Achei que eu fui Enganada, né? Então achei que foi má fé Dizendo que vinha com uma caixinha E na verdade ele vinha com um paninho Então realmente eu não gostei Eu Óculos no Alex Fred Eu não compro Não compro Eu comprei pra poder foto Essas coisas assim Porque eu Eu tenho um clima de visão Já utilizei óculos Hoje em dia eu não preciso mais Mas ainda tenho um pequeno grau Nenhuma das minhas vistas Só que por enquanto não é necessário usar óculos ainda Segundo os oftalmologistas Porque só tem um problema em um olho E é bem fraquinho É pra usar sim Mas quando não tiver muito sol forte Mas eu não gostei E por último eu comprei esse chapéu O chapéu eu gostei É um material que até vejo em algumas lojas aqui na Suíça É muito diferente o material Não é aquela cura top de linha, né gente? É pelo preço E eu gostei bastante do chapéu Ele foi 5 euros e 32 centavos Então eu comprei Pra utilizar na minha viagem de férias pra Itália Só que ele não chegou a tempo Ele chegou quando eu cheguei na Suíça Ele só chegou depois Até que eu cheguei das minhas férias na Suíça Que eu passei uma semana na Itália Então eu não utilizei nas minhas férias Eu utilizei o osso Porque adoro chapéu Eu tenho vários chapéus E usei os que eu tinha Bom, gente Essa foi a minha experiência, né? Como sempre Quando é pra mim Vem coisas que eu não gosto Mas tirando isso As coisinhas que eu comprei pra Alice Eu gostei bastante Então vou voltar a comprar No site da China No AliExpress Porque eu até gostei De algumas coisinhas sim Pra Alice então, né? Que tá sempre crescendo Pede as coisas rápido Pede traquinho de cabelo Fácil, né? Crianças, vocês sabem como são Então Até a próxima comprinha do AliExpress Com outro vídeo De comprinhas da China Espero que vocês tenham gostado Beijo Fui com Deus Tchau, tchau E até o próximo vídeo